Muito bem senhoras e senhores, devido a polêmicas do nosso teste de arrancada 4x4, 4x2 que fizemos a bordo de um S10 devido a posição do volante, vamos fazer o mesmo teste agora com a Toyota Hilux e mais essa aqui é uma câmbio automático, sim, câmbio automático dessa vez o volante vai ficar em linha reta, certo? e vamos fazer a arrancada vamos testar agora, volante linha reta, carro automático lembrando, caminhonete automática e qualquer veículo automático não tem a mesma arrancada de um veículo manual beleza? vamos lá então vamos acelerar a caminhonete e vamos arrancar ela aqui, olha só o volante como é que fica, vai lá olha o volante e olha a frente da caminhonete, como é que eu escotei, olha lá é impressionante o volante vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá beleza? vamos fazer a mesma arrancada agora, 4x4, senhoras e senhores e aqui estamos a bordo de uma Hilux raizona olha aqui, ela mesmo, alavanca da tração caminhonete automático eu aconselho a fazer tudo no N, desengata ela sempre pedal no freio, pé no freio e puxa pra trás mas ela só puxou aqui, tchan esperou acionar ali a tração você dá uma arrancadinha que ela aciona lá, certo? você coloca no D vamos arrancar agora 4x4 lembrando, volante linha reta vamos arrancar agora pra gente ver a diferença aqui vai lá vamos lá é ainda mais perceptível na Toyota a diferença do 4x4 vezes o 4x2 é impressionante isso impressionante como eu sempre falo pra vocês 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter vamos desacoplar o sistema 4x4 agora lembrando, senhores em câmbio automático faça tudo no N coloca no N e só manda pra frente olha aí, clássico, né? e se for reduzir ainda mais certo? você puxa a alavanca pra trás olha lá já puxou pra trás o 4x4 você manda pra sua direita e manda pra frente a caminhonete fica reduzida olha como é que a caminhonete fica reduzida olha só como é que ela fica olha olha nervosa não ficou nervosa? olha aí, guerreiros nervosa falando isso quem tá aqui do meu lado aqui Mason Johnny meu amigo de infância lá no vídeo de 100 mil inscritos do Fusca ele tem um depoimento da história mais top do Fusca vocês vão conhecendo ele melhor beleza? só o ouro sentiu a diferença do 4x4 e 4x2 aí? bem diferente o volante fica firme no 4x4 e a caminhonete bruta reduzida agora que dá pra ver a arrancada fica melhor beleza, guerreiro? então vamos lá aí vai desacupar o sistema novamente letra N alavanca pra trás pro lado é pra esquerda pra frente a luz dá uma rézinha desligou beleza, senhoras e senhores? portanto, vocês viram a diferença novamente do teste 4x4 e 4x2 falou? não se esqueça de dar like no vídeo se inscreve no canal e compartilhe nas suas redes sociais é é é é é é Obrigado.